Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai responder 5 perguntas que provavelmente nunca ninguém te falou sobre preparação. A escolha do comando é sempre uma parte assim muito minuciosa e também muito séria no projeto. É ele quem vai definir toda a dirigibilidade do seu carro. E comando vai implicar também na taxa de compressão, relação de marcha, se o teu carro é automático, o conversor de torque, se o carro vai ser usado no dia a dia, é mais para arrancada ou é para um circuito. Então o comando é uma das partes principais na escolha da preparação e tem que ser feito por alguém muito capacitado, porque senão se ele vier errado, nada mais vai dar certo. Então a melhor maneira de você escolher o comando é você saber certo qual vai ser o uso do teu carro. Ah, o meu carro eu quero usar no dia a dia. Então você provavelmente vai ter que usar um comando hidráulico, um comando que dispensa tantas regulagens, onde não tem tanto ruído. Você vai ter que escolher um comando que tenha uma permanência não muito alta para que o torque já seja entregue no seu motor em baixas rotações, para que você consiga ter um uso confortável do carro, sem aqueles socos, sem aqueles atropelamentos, sem aquele problema de ficar tendo que acelerar muito para arrancar o carro, se você pega um posicionamento. Então, primeiramente, saber o que você espera do seu carro e dentro disso escolher o comando adequado. Se você quer usar o seu carro no dia a dia, mas mesmo assim falar, ah, eu gosto daquela lenta embaralhada, eu quero aquele carro agressivo, você tem que saber que preparação é um cobertor curto. Se você puxar para cobrir a tua cabeça, você descobre os seus pés. Ou seja, a partir do momento que você quer um comando alto, quer um motor com mais potência, você vai estar melhorando o regime de rotação e comprometendo outros. Por exemplo, você vai comprometer a sua baixa rotação, vai ter mais torque na média e na alta rotação. Você vai ter que estar ciente disso, vai saber que o carro não vai ser tão prazeroso quando você entregar para alguém dirigir, talvez que não tenha essa pegada mais esportiva. e procurar um comando que seja, talvez, uma rampa, um range de RPM, de aproveitamento mais amplo possível, que são comandos que a gente chama de overlap, que é o tempo que a válvula de admissão e escape ficam abertas ao mesmo tempo, e tem um overlap menor, que vai te proporcionar, talvez, uma rotação, uma faixa de rotação maior, tendo um lift bom, o quanto vai abrir a válvula, tendo uma duração legal, mas que ainda consiga te dar um pouco mais de dirigibilidade na baixa. Mas vai comprometer um pouco, isso não temos dúvida. Existem alguns softwares que você pode usar, eu, por exemplo, uso o Dino 2000, onde você digita lá as características do motor, por exemplo, ah, um 302, 10 por 1 de taxa, vou usar gasolina com tantas octanas, o comando é tanta permanência, tanto de abertura de válvula, o coletor é um dual plane, é um single plane, enfim, você preenche lá todos os dados, e ele vai te trazer uma potência estimada para esse motor, né? E quando você compra também os pacotes de performance, existe hoje muitas opções, e é bem legal isso, você compra, por exemplo, um pacote, que ganha o comando, o cabeçote, a admissão, vem meio que um pacote de fechamento do motor. Normalmente, as empresas que vendem já trazem mais ou menos a potência que pode gerar aquele kit, mas lógico, tem muitas variáveis, desde altitude, combustível utilizado, montagem, muita coisa implica na potência final, mas dá para ter uma noção. Na verdade, é assim, as coisas que vão somando potência, você vai, ah, muita gente às vezes despreza o meio cavalo, o um cavalo, o cinco cavalos, mas no final do motor inteiro, depois que você termina, você somando tudo isso, às vezes você ganha 10, ganha 15, ganha 20 cavalos, e para um motor é muita coisa. Então, isso já começa lá desde a usinagem, quando você recebe as tuas bielas, as tuas bronzinas, os seus pistões, e você vai definir folgas, por exemplo, definição de folgas para aquele material, daquele pistão, daquela preparação. Beleza, na usinagem, vai lá usando o torque plate, usando a usinagem perfeita, fazendo todo o trabalho de retífica certo, cabeçotes, quando for assentar válvulas, já sugeri os ângulos certos, quero que faça o trabalho de três ângulos, quero uma taxa assim, em taxa assado. Então, são coisinhas que você não vai aumentar o custo, porque naturalmente você já vai fazer, só vai mudar a forma com que você vai fazer, e que vai te trazer um resultado de potência e vida útil muito maior que o teu motor. Então, galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, se vocês concordam ou têm alguma coisa para adicionar no que foi falado nesse vídeo, deixem os comentários aí, marquem as pessoas que você acredita que esteja precisando de algumas dicas como essas, tá bom? Se inscrevam no nosso canal e também no nosso Instagram, arroba MHP Bus Low Cars. Beleza? Um forte abraço! Beleza? Um forte abraço!